Eu queria ver quais entidades que poderiam legitimar mais um certificado, por exemplo, o que seria uma associação? Eu penso que associação é algo que não necessariamente é bom, mas tende a ser uma coisa boa, que pode ajudar. Feita de maneira adequada, por pessoas sérias, éticas, pode ajudar bastante o mercado. E pode ser um dos caminhos para você legitimar de fato uma certificação. Eu sei que envolve política e aí envolve também, são troféus para quem vai presidir e acaba talvez desvirtuando. Então, nesse caso, não seria bom. O ego é sempre uma coisa complicadora no nosso negócio. É verdade, tem bastante no nosso negócio. Qual que seria o lado bom? Eu penso que o lado bom, tirando essa parte política, essa parte do ego, que é sempre um complicador, que pode às vezes destruir uma associação, ela realmente pode ser um foco de aglutinar a informação, de concatenar essas informações e distribuir essa informação da maneira mais adequada possível. Então, nesse aspecto, quando você trabalha em grupo, você tem a contribuição de várias pessoas e isso pode ajudar bastante o mercado. É verdade. Um instrutor é uma coisa. Um grupo de decoradores, vários instrutores, é bem diferente. Vai ter ideias diferentes, que não vão concordar, mas vão chegar na média naquilo que considera que é importante para um profissional. Então, esse seria um lado bom da associação. Exatamente isso. Quando você reúne pessoas de boa índole, com o mesmo objetivo, a tendência é que você cria ali... Costuma-se dizer que quando você tem uma laranja e eu tenho uma laranja, nós temos duas laranjas. Mas quando você tem uma ideia e eu tenho outra ideia, a gente soma. Soma. Então, a partir daí, cada um multiplica as informações e isso é importante. Eu confesso que o ego é muito forte, tem uma dificuldade de a gente sentar, parar e conversar. Sim. Essa é uma coisa que é muito difícil no mercado de balões. Então, agora, vamos pensar em outra coisa que eu podia legitimar. No caso de regulamentar essa profissão, como o engenheiro, médico, o administrador, advogado, queriam, sei lá, o conselho regional de decorador de balão. Nossa, ficou esquisito, hein? Cribia, né? Criabe, né? Então, o que você acha dessa ideia de regulamentar a profissão? Eu penso que a gente pode caminhar para isso e seria muito importante para o mercado que isso acontecesse. Vejo que não é algo simples de acontecer. Vai demandar aí algumas cabeças que estejam dispostas a dar a sua contribuição.